A última informação, nós vamos andar, se você virar para lá, é lado direito, direito, ok? Eu sei que tem algumas pessoas que vão demorar, direito, direito, é esse aqui. Então nós vamos andar deste lado, ok? Algumas meninas já estão falando assim, pô, mas é muito longe. Querido, junta do lado de outra menina, vai colocando a conversa. Então, mais uma vez, o pessoal que anda um pouquinho mais rápido, ou que quer correr, na frente, ou seja, vai ter... Não vai a Kombi na frente, cara? Não tem um carro na frente, vai? Não, não, aquele carro vai direto para lá, mas tem um carro. Saíram os dois carros. E o que vem atrás? Cara, eu perdi o pessoal de Caxias de novo. O pessoal de Caxias de novo. Vou usar um moleque para vocês. Tomou o sol da vida.